Olá, tudo bem com você? Tenho uma pergunta. Você faria uma edição genética no útero da mãe de um bebê seu? Hum, difícil dizer, né? Você aplicaria, através de vacinas, algum modificador genético, alterador da genética humana para transformar a humanidade em outra coisa? Pois essas perguntas não são brincadeira. Elas fazem parte até do questionamento que deve ser feito através de duas séries da Netflix recentes. Uma que é Biohackers, que está agora em ação, uma série alemã. E a outra que é Seleção Artificial. Vamos discutir esse assunto e vamos ver o que os filmes revelam. Então vamos começar com Biohackers, que é uma série que tem, por enquanto, só seis episódios da temporada 1. Se aqui vai ter temporada 2, vamos ver, mas ela acabou no suspense. E ela começou agora em 2020, então vou contar uma pitadinha de que tem nela para você poder entender e a discussão que vai sair a respeito. Mia Akerlund é uma estudante de medicina na Universidade de Freiburg, onde conhece Jasper, um talentoso estudante de biologia, e estranha os colegas na residência. Mas que são boa gente, na verdade, eles são só esquisitos, né? Ela está muito interessada em tecnologia de biohacking e se envolve no mundo da experimentação genética ilegal. Pois é. Mia também está tentando investigar a causa da morte de seu irmão, de toda a sua família, né? Quando ela descobre resultados de pesquisa revolucionários de biohacking que caíram em mãos erradas. Mia tem que decidir se protegerá seus amigos ou vingará a morte de seu irmão. Então, biohackers brincam de Deus na série alemã da Netflix. A gente vai observando várias resenhas. Essa é uma tendência a dizer que os biohackers brincam de Deus. Aliás, essa é uma tendência geral em vários filmes agora, desde Dark, até antes, mas Dark marcou bem essa questão, de a causa primária não ser mais a vontade divina. Ou seja, a predestinação dos seus genes seria a vontade divina. Então, se o homem pode mudar a predestinação genética, não mais a vontade de Deus sobre cada um dos seus filhos se faz necessária. Você pode pensar de maneira religiosa ou pode pensar sobre o determinismo grego, o fatalismo grego, né? Então, a vontade dos deuses, ou simplesmente que as coisas são o que são daquela forma e você não tem uma forma de escapar de nada. Então, ao mudar os seus genes, aquela coisa de que você é a descendência dos seus pais, aquele determinismo tipo assim, se seu pai e a sua mãe tiveram câncer de sei lá o quê, você vai ter também o mesmo câncer. Ou tem uma grande predisposição genética, que teve uma moda aí recente, onde as pessoas determinavam, os cientistas determinavam, a porcentagem de chance de você ter tal doença, essa é a moda da Angelina Jolie, que devido a ter mais de 90% de chance, ela foi e retirou as mamas, né? Bom, escolha de cada um, mas agora há uma outra moda, que é uma coisa mais recente, a partir de 2015, isso se colocou, digamos, nas mãos das universidades, oficialmente, não que isso já não existisse antes, com certeza em projetos secretos do governo, mas oficialmente, no meio universitório, se tornou conhecido em 2015, a partir de uma ferramenta que possibilita realmente a edição genética. Portanto, se você já não mais vai ter uma doença, porque ela é possível ser revertida, antes que ela se manifeste, ou é possível entrar, levar a doença até a fase da resolução, muito mais rápida, ou provável, frente à probabilidade de não ocorrer, digamos assim, isso tudo é uma questão, é um questionamento, porque ao mexer no seu DNA, modificando frações dos seus genes, e alterando, então, fazendo essa edição genética, você não está alterando só aquele trecho, você está alterando o seu ser como um todo, você se transforma em outra persona. Então, vamos discutir isso aos pouquinhos, de uma maneira bem interessante. Então, no início da epidemia atual, a Netflix adiou o lançamento de Biohackers, porque algumas das cenas poderiam parecer perturbadoras, porque logo no início do filme, da série, existe uma pandemia num trem, ou seja, uma contaminação feita de propósito, dentro de um trem, que faz, é feito um isolamento da área, e isso, então, poderia trazer a imagem mental do que nós estamos sendo agora. Então, vamos lá. Biohackers é uma série televisão alemã produzida em nome da Netflix e comercializada como Netflix original. O show estreou em 20 de agosto de 2020, era para ser março, foi atrasada para agosto, exatamente por causa disso. O produtor é o Lee Putz, Jacob Klausen, e a produção é de Klausen Putz, né, Film Production, mas é alemã, né? A história é assim, mais ou menos, um trem expresso passa quase silenciosamente por uma paisagem montanhosa de verão. De repente, uma mulher, no grande compartimento, engasga para respirar, abre os olhos em estado de choque e desmaia. Enquanto alguns passageiros a reanimam, outros também têm dificuldade para respirar e caem no chão. Despercebida, uma doença contagiosa mortal se espalha por todo o compartimento. Então, a personagem principal, depois que a gente vê, né, que é a personagem principal da história, no começo, você não enxerga, não cai a ficha, mas a cena vai indo e voltando de acordo com a passagem dos capítulos, né? Então, você vai entendendo melhor essa primeira cena que fica meio vaga para você e depois entende da história dos mosquitinhos de olhos vermelhos que daqui a pouco eu vou falar para você. Então, a recém-lançada série Biohackers não é sobre uma pandemia, mas cenas, como é descrito acima, fizeram a Netflix e a equipe hesitarem e lançarem só em 20 de agosto. Então, a fresquinha é minha resenha para você. Aí eles disseram, não queríamos alimentar o medo ou encorajar teorias da conspiração, então mudamos o lançamento para uma data posterior na esperança de que as pessoas soubessem mais sobre a doença e pudessem distinguir melhor entre fato e ficção disse o diretor Christian Dieter que dirigiu anteriormente a série Girl Boss da Netflix dos Estados Unidos. Então, a questão é novamente tornando Deus obsoleto é um artigo que eu peguei e eu fui encaixando partes e vários artigos estão falando a mesma coisa, porque agora o homem pode determinar as coisas e diz assim, enquanto as pessoas em todo o mundo lutam com a crise do coronavírus, a série Netflix fornece o que pensar, o que acontece quando as pessoas comuns são confrontadas com coisas que são maiores do que elas, diz Dieter, que também escreveu o roteiro. A série explora até onde os cientistas podem ir e onde os limites são traçados, não é só isso, a série mostra vários interesses, os interesses dos cientistas em, por um lado, curar, a intenção é boa, não é ruim, e por outro lado pode ter um jogo por detrás, porque a ação da velocidade da pesquisa é proibida, aí quando você começa a fazer a pesquisa, outros grupos querem se associar à pesquisa e um vai freando o outro no mundo da ciência, é desse jeito, daí que aquele cientista que quer chegar na frente acaba montando uma lojinha, ou seja, um laboratóriozinho num canto lá, num puxadinho, bem montado por sinal na série, na casa da própria cientista, fazendo com que lá ela tivesse toda a chance de fazer pesquisa e puxa o seu melhor aluno com também interesses, porque ele também tinha uma doença grave que precisava de chegar no final dessa pesquisa para gerar a cura. Então, o Biohackers conta a história de uma estudante de medicina chamada Mie, sua implacável professora Tangea Lorenz, que foi inspirada na principal pesquisadora que tomou a frente e que foi premiada por isso, pela descoberta do elemento que possibilita isso, que é mencionado no filme, que é o CRISPR Cas9, que vocês vão conhecer já já. Então, é dito assim, estamos tornando Deus obsoleto, logo na primeira aparição de cenas da série. Diz a idolatrada palestrante a seus alunos, a biologia sintética permitiu que ela declarasse guerras, doenças genéticas hereditárias que ela pretende aniquilar no útero. Então, você hereditaria o seu bebê? Lorenz não realiza experimentos apenas na universidade, mas também no laboratório particular, que eu falei, e a Mia acaba indo para esse laboratório porque ela queria muito trabalhar com aquela que ela acha que foi a responsável pela morte do irmão e pela morte dos pais dela, porque elas estavam na pesquisa, os dois irmãos gêmeos estavam na pesquisa dessa professora há anos atrás e a morte é suspeita e a Mia acha que quem organizou a morte dela foi a própria professora, só que termina a primeira série a primeira temporada e a gente não fica sabendo mas começa a desconfiar que talvez as coisas não fossem bem assim. Christian Dieter disse o seguinte, ele teve a ideia de perguntar para alguns amigos quais eram os assuntos mais importantes que os mantinham acordados à noite fazendo pesquisas e ele achava que eles iam falar inteligência artificial ou qualquer coisa assim e engraçado que segundo Dieter eles responderam a biologia sintética e a possibilidade de biohacking né é quase como usar peças de lego quando os humanos se tornam criadores então declara em uma entrevista o próprio Dieter a biologia sintética combina biologia molecular química orgânica ciência de engenharia e tecnologia de engenharia e permite a construção de células com novas propriedades e funções então a biologia sintética pode criar produtos completamente novos que podem ser úteis no desenvolvimento de novos medicamentos biocombustíveis e materiais feitos sob medida diz ele também pode simplificar e acelerar os processos existentes como a multiplicação de vacinas e tornar permanente gerar uma memória tornar permanente uma mudança genética levada de pai para filho então a modificação feita no pai ou na mãe é levada para as próximas gerações isso já é uma prova genética com a história do mosquitinho de olho vermelho que eu falei que é utilizado no filme Biohackers eles aparecem os mosquitinhos de olhos vermelhos e são eles os responsáveis pela primeira cena essa cena da proliferação de alguma coisa que ninguém sabia o que é porque os mosquitinhos foram picando as pessoas e elas têm imediatamente uma resposta colocando-as a um estado de quase morte e eu não vou estragar a história dizendo o que aconteceu para que não morressem definitivamente mas o que acontece com o mosquitinho de olhos vermelhos em 2015 um pesquisador que utilizava exatamente o CRISPR-Cas9 utilizou isso em mosquitos da malária e ele verificou que ele tinha um problema então os mosquitos da malária se tornariam inóculos a malária então os mosquitos passariam a não mais transmitir malária só que como que ele conseguiria substituir os mosquitos atuais pelos mosquitos da malária então ele fez um trabalho em estudos em ambiente controlado supostamente impedindo que esses mosquitinhos fugissem e soltou os mosquitinhos no sistema controlado para que se misturassem e acasalassem com os mosquitos de olhinhos normais a surpresa foi que ele esperava que 50% digamos daqueles que foram surgindo nascendo desses acasalamentos fossem 50% de olhinhos normais e 50% de olhinhos vermelhos só que o que aconteceu é que na próxima geração já eram todos de olhinhos vermelhos então ocorreu uma coisa muito estranha que é uma edição na continuidade isso significa que uma vez inserido o CRISPR-Cas9 na edição genética alguma coisa fez nos mosquitos continuar continuar o mesmo processo de edição na próxima e na próxima e na próxima geração tornando todos os mosquitinhos de olhinhos vermelhos isso significa que se soltarem alguns mosquitinhos de olhinhos vermelhos em pouco tempo devido aos acasalamentos em pouco tempo todos estarão de olhinhos vermelhos é para você pensar nisso no entanto em particular diz ele quando se trata do genoma humano também é uma chance de adulteração engenharia genética significa experimentar se você alterar um gene quais serão os efeitos negativos embora o genoma humano tenha sido decodificado ainda não foi compreendido oficialmente dentro do meio acadêmico oficial que informa para você e para mim aquilo que você deve ou não saber aí ele tem alguns outros artigos que falam de ratos brilhantes e dedos magnéticos então os cientistas não são os únicos atraídos pelo setor como fica claro pelo título da série Biohackers graças a uma ferramenta genética descoberta em 2012 e funciona como uma tesoura até mesmo indivíduos podem editar genes e a série tem alguns desses hackers então Jasper o assistente do professor sofre de uma doença hereditar incurável que tenta alterar a colega de quarto de Mia faz as plantas brilharem e adiciona sabor de carne aos vegetais outro colega de quarto implanta várias ferramentas em seu próprio corpo incluindo ímãs em seus dedos é um mais doido que o outro lá deu a impressão de que cientistas são todos loucos e não é bem assim alguns são confiáveis cientistas acompanharam as filmagens então os médicos e cientistas que aconselharam os produtores da série e os atores falavam assim quanto mais dramática a situação mais sóbria e objetiva é a reação dos cientistas disse o próprio produtor diretor escritor Dieter cuja esposa então está explicado é médica foi importante para mim mostrar isso é verdade os cientistas tendem a ser assim eu pelo menos sou assim né polipress biólogo molecular de renomado instituto Fraunhofer foi um dos consultores científicos ele ficou satisfeito com a série reconheceu sua contribuição disse ele em uma entrevista no portal de imprensa da netflix é cientificamente correto disse é verdade não tem nada lá que já não seja alcançável então biohackers pode tratar de experimentos humanos ilegais ser criminosos mas mesmo assim o diretor Dieter tem grande respeito pela pesquisa é verdade ele mostra as duas visões do que os personagens não são sempre ruins né tem gente ruim no mundo mas não quer dizer que todos sejam muito pelo contrário os cientistas são os novos super heróis disse ele acrescentando que a série também mostra os lados favoráveis da biologia sintética que permite que vidas sejam salvas né no final da primeira temporada bom tudo isso tem que ser levado em consideração e vão as discussões que vamos ter então Dieter que conheceu muitos cientistas apaixonados no decorrer de suas pesquisas e filmagens disse que a série é mais do que mera ficção tudo que tem nessa série com certeza está acontecendo certamente muitas pessoas já fazem parte dessas pesquisas e oficialmente não mas extraoficialmente aquela outra série da Netflix que é seleção artificial já mostra uma turma maluca querendo fazer isso dentro da sua casa porque os reagentes não são caros então não é tão difícil assim você montar um laboratório na sua casa se você tiver dinheiro e um mínimo de conhecimento a respeito com os protocolos em mão depende de cada um e é o que mostra essa série que é a outra série seleção artificial um monte de maluco querendo virar Frankenstein então a série até ridiculariza isso de uma certa forma porque existem grupos tipo Terra Plana Kill Enon e por aí vai o pessoal se juntando agora para fazer biohacking como se fosse realmente uma coisa ligada a novo novo Deus então como tudo isso começou é a questão tudo começou com um sistema vírus bactéria que é a maneira como a bactéria se defende de uma infestação de vírus usando o sistema CRISPR para exatamente até a enzima proteína enzimática Cas9 para quebrar as estruturas da dupla hélice do DNA do vírus para impedir que o vírus então seja replicado através da bactéria então você tem uma dupla vírus bactéria toda vez que a gente vê uma doença virótica ou uma doença como é o câncer você tem que se perguntar o que está acontecendo com a humanidade porque pode estar ligada à infecção de fungos e bactérias e um vírus através desse processo faria toda a edição genética com bastante facilidade desde que os seres humanos ingerissem e injetassem ou tivessem contato de uma forma que chegasse ao sistema digamos de maneira sistêmica essa contaminação não é difícil né então temos que ver o que é a edição genética estou colocando a tela para vocês aí o que é um genoma a edição de genoma e CRISPR-Cas9 através desse artigo da US National Library of Medicine tá então genetic Holmes reference que é uma boa qualidade de artigo e antes disso mostrar a Jennifer Doldner doutora PHD da Universidade de Berkeley na Califórnia a principal líder da pesquisa claro que ela não fez isso sozinha e ela mostrou em alguns vídeos do YouTube muito de leve aqueles que trabalharam com ela na pesquisa acho isso triste que às vezes o líder da pesquisa toma tudo para ele e esse é o mais comum e a gente sabe muito bem que não é bem assim os resultados são levados ao professor da pesquisa pelos seus mais brilhantes alunos mas isso é triste é assim mesmo bom é ela que aparece e é sobre ela que foi feita a inspiração do personagem principal a pesquisadora ali a professora da série Biohackers se você olhar bem fora o tom do cabelo que eu acho que eles colocaram para disfarçar o perfil físico é muito parecido então foi meio descarado assim a inspiração da professora do personagem em si mas tudo bem vale a pena tem vários vídeos dela no YouTube para você ver tem um livro que ela escreveu junto com Samuel H. Sternberg PhD também professor assistente da Universidade da Columbia Columbia acho que é em Nova York se não me engano departamento de bioquímica e biofísica molecular onde dirige o laboratório de pesquisa então também os dois especialistas no uso do CRISPR Cas9 e com muitas publicações na revista Nature Science Cell e por aí vai em vários locais mas o que importa aqui então é ver o que é essa edição genética e o que é essa edição de genoma a partir dessa coisa que eu falei chamada CRISPR Cas9 Cas9 muitas bactérias tem em seu cromossomo uma sequência de CRISPR isso é natural da bactéria então elas tem espaços que podem ser editados que é um sequenciamento espaciado por sequência de material virótico então tudo começou com o estudo de como a bactéria luta contra a infecção de um vírus então essa parte que você precisa ter em mente entender as vacinas eu não vou entrar nesse termo nesse assunto porque se torna proibido no mundo hoje mas se você usar a cabeça você vai chegar a algumas conclusões e se pesquisar além do que está aqui que isso aqui é uma resenha não é uma aula né como eu poderia fazer para os meus alunos então a edição de genoma também chamada de edição de genes é um grupo de tecnologias que dá aos cientistas a capacidade de alterar o DNA de um organismo essas tecnologias permitem que o material genético seja adicionado removido ou alterado em locais específicos do genoma então várias abordagens para edição de genoma foram desenvolvidas uma recente mais conhecida mais segura e considerada a mais eficiente dentro do meio acadêmico oficial é esse CRISPR-Cas9 que é abreviatura de repetições palindromicas curtas agrupadas regularmente intercaladas e proteína 9 associada a CRISPR então o sistema CRISPR-Cas9 gerou muito entusiasmo na comunidade científica que é mais rápido mais barato e mais preciso e mais eficiente do que outros métodos de edição de genoma existência é por isso que é fácil a utilização e é fácil não sei se de propósito utilização via laboratórios hackers então tenho até uma palestra na TED Talk né nessas palestras do TED onde uma dessas pesquisadoras famosas aí do CRISPR sai dizendo que não é tão fácil assim então ela fez uma palestra só para dizer desencorajar hackers hackers mas a questão é que a cada vez mais isso está mais barato basta ver a outra série que é essa lição artificial que saiu antes né saiu acho que o ano passado é a respeito disso então a cada vez mais se torna mais viável mais fácil os protocolos são alcançáveis então tudo vem pronto são kits já pré-determinados então o que que vão fazer esses laboratórios de biohackers eles vão fornecer kits prontos para quem quiser hackear e fazer alterações genéticas acredita em mim isso não é um acidente isso não é por acaso tudo isso está acontecendo para gerar um consenso na população mundial quando alguns acidentes foram foram revelados né para que o estado tome conta de tudo e encampe qualquer processo que possa fazer a universidade de Berkeley na Califórnia patenteou tudo que ela pôde mas hacker e patente não é o tipo da coisa que tenha muita ação então por enquanto o que se coloca até a própria série quer deixar você concluir isso que qualquer acidente ou qualquer mudança genética que ocorra em grande escala na população mundial teria sido feita por hackers genéticos e não por um grupo farmacêutico ligado a grandes empresas com interesses escusos então a série mais ou menos gera um processo e um protocolo de redenção para a pesquisa acadêmica e para o estado e grandes empresas dizendo que a culpa se ocorrer será desses caros que bem então CRISPR-Cas9 foi adaptado de um sistema de edição de genoma que ocorre naturalmente em bactérias como você já entendeu essas imagenzinhas estão te ajudando as bactérias capturam fragmentos de DNA de vírus invasores e os usam para criar segmentos de DNA conhecidos como matrizes CRISPR então os arranjos CRISPR permitem que a bactéria se lembre do vírus ou de outros relacionados e aí ela vai continuar produzindo o sistema se um vírus atacar novamente a bactéria produzirá segmentos de RNA dos arranjos CRISPR para atingir o DNA então me põe a cabeça aqui entendeu então assim a bactéria no seu corpíteo por exemplo vai te defender de um ataque virótico então é necessário um sistema de RNA produzido uma transcrição gênica tem que ocorrer para que esse CRISPR entre em ação então qualquer coisa que vão injetar em você hoje que tenha componente de vírus ou antiviral e componentes de vírus ouça as palavras e que tenha o termo RNA RNA associado é bom você né como se fala em espanhol então a bactéria então usa Cas9 ou uma enzima semelhante para cortar o DNA o que desativa o vírus então o Cas9 é uma tesoura com especificidade de local de corte então o sistema CRISPR Cas9 funciona de maneira semelhante no laboratório os pesquisadores criam um pequeno pedaço de RNA com uma curta sequência guia que se liga a uma sequência alvo específica de DNA e um genoma então o RNA também se liga a enzima Cas9 como as bactérias o RNA modificado é usado para reconhecer a sequência de DNA e a enzima Cas9 corta o DNA no local do alvo é muito preciso o processo em animais de pequeno porte como ratinhos aí entra a questão que os cientistas estão dizendo por menos em palestras do TED Talk que em humanos a coisa não é assim tão precisa embora Cas9 seja a enzima usada com mais frequência outras enzimas por exemplo uma CPF1 também podem ser usadas uma vez que o DNA é cortado os pesquisadores usam o próprio mecanismo de reparo do DNA da célula para adicionar ou excluir pedaços de material genético ou para fazer alterações do DNA substituindo um segmento existente por uma sequência de DNA personalizada então se a pessoa tem uma criança nasce com problema cardíaco ela pode ser editada a qualquer momento e o problema cardíaco pode desaparecer então a edição do genoma é de grande interesse na prevenção e tratamento de doenças humanas exemplo doenças degenerativas e por aí vai e o inverso obviamente você já raciocinou também é possível atualmente a maioria das pesquisas sobre edição do genoma é feita para entender doenças usando células e modelos em animais supostamente então os cientistas ainda estão trabalhando para determinar se essa abordagem é segura e eficaz para uso em pessoas eu até no curso futuro da humanidade abordei esse assunto sobre a questão do futuro como isso vai se pronunciar porque vai como vai se pronunciar e a questão ética e sociocultural que envolve tudo isso então ele está sendo explorado na pesquisa de uma ampla variedade de doenças incluindo distúrbios de um único gene como fibrose cística hemofilia e doença falciforme ele também é uma promessa para o tratamento e prevenção de doenças mais complexas como câncer doenças cardíacas doenças mentais infecções pelo vírus do HIV imunodeficiência humana então as preocupações éticas surgem quando a edição do genoma usando o tal CRISPR-Cas9 é usada para alterar genomas humanos então assim a longo prazo ao alterar algo que estava predeterminado pelos genes anteriores o que que acontece nessa realidade existe uma série de discussões para serem feitas e levariam muito tempo para a gente chegar ao final dessa discussão eu fiz isso no curso futuro da humanidade que é muito importante que você entre nesse curso com muitas horas de aula para que você possa entender essa discussão ética que se gera e uma questão muito grande que é que envolve a vontade divina ou seja aquilo que é o seu programa você surge nessa realidade com desafios esses desafios tem uma razão suficiente então essa versão de você que está nessa realidade surge nessa realidade para enfrentar confrontar problemas como se diz em portugal facear problemas que vem até do inglês facing problems que é facear problemas confrontá-los para que você possa então desenvolver-se como certo quando todo o seu confronto para que a jornada do herói seja realizada é retirada de você quando todas as dificuldades são retiradas e vem um estado e diz você vai ter tudo desde que você apenas me obedeça você não pode se expressar como ser então você obedece o estado porque senão você que é para onde estamos indo senão você não tem direito a nada e se você tiver qualquer doença ou qualquer desafio que seja mesmo até fisiológico supostamente vamos considerar assim nesse admirável mundo novo você pode eliminá-lo com uma injeçãozinha como uma vacina bem então o que que nós viemos fazer aqui a vida então passa a ser nascer obedecer não se desenvolver não ter desafios e ficar deprimido o tempo todo ah bom como admirável mundo novo basta tomar uma droguinha e você está inteiro então é outra resenha que tem que fazer da nova série admirável mundo novo toma uma droguinha que está tudo certo então a humanidade não está sendo melhorada a humanidade está sendo levada a um caminho que aquilo que ele apresenta que ele é apresentado como algo que aparenta ser bom ok então vamos olhar o lado positivo seu filho acabou de nascer tem uma doença grave você não editaria pergunta no início não faria uma edição genética para eliminar essa porção desses genes responsáveis por esses problemas acho que a grande maioria diria que sim bom então estamos vendo que imediatamente a curto prazo isso é bom mas quando você elimina a fração do desafio e elimina até a razão pela qual este serzinho nasce com esta doença existe uma razão para isso e nós a desconhecemos então nós não estamos cortando só as frações do DNA e alterando editando genes nós estamos cortando de fato a conexão com a fonte que da fonte surgiu um programa que nos colocou nessa realidade através desse programa ok mas pela minha vontade de meu livre-arbítrio eu posso alterar essa vontade anterior e exercer uma nova vontade dando a ela uma razão suficiente agora para poder ser dessa maneira sim você está criando uma realidade alternada ao padrão original a edição genética não apenas edita os seus genes ela cria uma versão alternada do mundo anterior experienciado por este ser agora editado então a edição genética cria realidades alternadas todas são interessantes e válidas serem existidas experienciadas e existirem por que não mas a cada uma de cada uma nós teremos consequências não é punição divina não é nada disso a consequência é quando você altera um fluxo a água vai sair por outro lugar então outras coisas surgirão porque o desafio da existência por mais que se negue se impeça que é o que está acontecendo nesse processo de nova ordem mundial e de inteligência artificial e de edição genética o homem está sendo impedido do seu desafio natural individual de desenvolvimento como ser único sendo obrigado a entrar na boiada e ser uma manada ser uma abelinha na colmeia e todas fazendo tudo igual então a única forma do ser acender a sua consciência é através do desenvolvimento único quando tudo lhe é tirado e todos se tornam iguais e tudo é a mesma coisa e todo mundo então tem o mesmo destino e tem a mesma situação este ser vai continuar num processo de vida em vida se tudo isso continua dessa maneira sem se desenvolver nessa jornada então outra coisa surgirá uma outra maneira vida vai acontecer a vida não é resolvida através de truques e sim é resolvida através de habilitar o ser a chegar a um processo expansivo mental e organizacional natural e não artificial por isso que a seleção artificial é o nome do segundo filme fica pensando aí vamos continuar aqui porque tem mais coisinhas aqui que eu peguei então vou passar para você então diz assim a maioria das mudanças introduzidas com a edição de genoma são limitadas a células somáticas que são células diferentes de óvulos e espermatozoides essas mudanças afetam apenas alguns tecidos e não são passadas de uma geração para outra algumas em outras não a gente viu essa questão no mosquitinho em tantas alterações feitas nos genes dos óvulos ou espermatozoides células da linha germinativa ou nos genes de um embrião podem ser passadas gerações para gerações futuras que é o que eles fizeram nos mosquitinhos mas cá entre nós é mais fácil nos mosquitinhos provavelmente então a edição da célula germinativa e do genoma do embrião traz uma série de desafios éticos incluindo se seria permitido usar essa tecnologia para melhorar as características humanas normais como altura inteligência ou gerar burrice na população mundial já que vai ter inteligência artificial porque esse aqui é um humano inteligente se vai ter inteligência artificial ouro e tudo enquanto uns teriam a chance de falar eu quero meu filho de olho azul ou cabelinho preto pele branquinha ou não não põe um pouquinho de bronzeado nele mas o olho continua azul ou será que verde então enquanto eles permitirem esse tipo de coisa para alguns outros terão obviamente uma situação de normalização com isso na sua cabeça com base em preocupações sobre ética e segurança a edição de células germinativas e de genoma do embrião é atualmente legal em muitos países só que interessante em muitos países interessante a maioria dos países não deve ter nenhuma legislação nenhuma questão de como pegar alguém fazendo alguma coisa assim pois é nós temos aqui uma imagem da Jennifer Doudna em uma entrevista dela para Amanpour and Company falando do covid-19 eu gosto muito da cara dela e as expressões da face dela enquanto eles vão perguntando para ela nessa entrevista se ela não poderia trabalhar com o CRISPR Cas9 para eliminar o covid porque afinal de contas é um vírus e o CRISPR cortaria as terminações desse vírus e a cara dela e como ela fica meio vermelha revela algumas coisas é muito bem a Royal Society fez várias conferências e até premiações para Jennifer onde ela está aqui do lado do marido dela que também é um professor de universidade bastante reconhecida e foi aluno dela ela é um pouco mais novo que ela e se tornou um especialista também grande nessa área e ela recebeu premiações e eles promovem alguns eventos onde está palestras até como foi em 2018 aqui que é a da imagem reescrevendo o código da vida sistemas CRISPR e aplicação na edição gênica então nós sabemos que isso já está andando muito bem eles dizem não, nós precisamos de mais 10 anos para saber isso direito e a gente sabe que de qualquer forma isso pode estar sendo utilizado em ampla escala a discussão então se torna entre as duas duas séries a questão ética a questão sobre o futuro da humanidade e se nós já não somos uns humanos 2.0 já somos alterados já fomos alterados e já estamos sendo desde que isso se tornou mais viável que foi em 2012 e especificamente a partir de 2015 em grande proporção de domínio material disponível para a produção de larga escala de sistemas que possam estar alterando a humanidade geneticamente sem que ela saiba ou então que fiquem disponíveis em pequena escala sobre alguns consensos em mãos de alguns que possam pagar por uma coisa mais segura edição genética de algumas doenças com certeza já estão sendo feitas ou então por esses malucos de laboratórios caseiros ou laboratórios particulares que não seriam tão caseiros assim porque precisa de muito equipamento para a produção de uma coisa que funcione e que estejam fazendo isso sobre um pagamento razoável pois é tudo isso é um sistema de riscos vale a pena continuar a série então a primeira temporada de Bill Hackers já está inteira ela deixa uma abertura de um suspense de quem está por detrás das coisas isentando aparentemente a maldade da professora porque talvez não tenha sido ela a maldosa sim outros que estavam por detrás acompanhando em paralelo a pesquisa dela para se apoderar dos seus resultados isentando então a academia levando para o outro lado de qualquer forma é muito interessante que vocês acompanhem e estudem esse assunto e ele tem a ver com certeza com o agora e o futuro da humanidade então um abração para vocês até a próxima resenha tchau tchau tchau